Galera, chegou isso aqui em casa É meio que um novo prêmio Pra quem chega a um novo Um milhão, não, um milhão inscrito não Pra quem chega a um milhão inscrito É meio que um livro com dicas e tudo mais né Então meu, muito obrigado a todo mundo aí do Youtube Vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro Beleza, eu já abri na verdade Porque é difícil abrir com a mão, sabem disso Mas mano, muito obrigado ao Youtube Olha aquele calzinho, uou Muito legal galera, muito bacana Não tô mostrando a cara galera Porque eu tô com uma cara de acabado, eu tô sem camisa Eu tô sem nada, tá ligado Eu tô gravando o meu primeiro vídeo sem camisa Coisa feia né Mas meu, eu espero que vocês curtam Muito obrigado Youtube, tamo junto e é nóis Deixa aqui o like, o fureto e tamo junto Obrigado Obrigado E aí